Olá, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, gente. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que a gente foi no centro hoje e a gente fez, né? E também vou mostrar uns presentes que eu ganhei. Semana que vem é meu aniversário, gente. Dia 11 de agosto. Tô completando o aninho, ficando mais velha, né? E Davi também ganhou uns presentes, não foi, Davi? A gente comprou umas coisinhas pra ele. Eu comprei o presente do dia dos pais pra ele dar pro papai dele. Aí eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom, gente? Fala oi pra suas titias, mãe. Fala oi, minhas titias. Fala oi, titias. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E se vocês gostam, gente, desse tipo de vídeo, assim, mostrando comprinhas, deixe muito like aí pra gente, tá bom? Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Pra nunca perder quando tiver vídeo novo, nos sigam lá no Instagram, tá bom, gente? Né, Davi? Fala, curte o vídeo, titias. Deixa muito like pra mim. Olha o short dele, gente, ó. Coisa gatora. Olha o short dele, gente, ó. Olha o short dele. Vamos lá com o mensagem. Primeiro eu vou mostrar as coisas que a gente comprou lá no centro. Aí, por último, eu mostro os presentes que Davi ganhou e que eu ganhei também. Lá no Torrató, gente, que é uma loja de roupa. Aqui da minha cidade, junto aí, né? Comprei essa camisa aqui, gente. Eu comprei essa camisa aqui, ó. Acho que tá dando pra vocês verem aí, né? Essa daqui. Pra dar de presente, pra dar de presente e pra Davi dar de presente pro papai dele. Comprei esse e o short. Já já eu mostro o short pra vocês. Que o short foi em outra loja. Foi 30 reais, gente. Mas tava por 20 lá, né? Mas tava por 20 reais lá, gente. Eu achei super linda. Tá vendo? E o meu esposo comprou uma pra dar pro pai dele também, de presente, dia dos pais. Ó. Linda também, né, gente? Ele comprou essa outra aqui também, pra dar pro pai dele de presente, ó. E comprou umas cuecas, gente. Mas as cuecas eu não vou mostrar aqui, não. É cueca de velho, sacou. Comprou uma... Quantas cuecas? Comprou umas cuecas pra dar pro pai dele também. Mas eu não vou mostrar aqui, não, né, gente? Vou mostrar a poção de aqui, ó. Deixa o teu pai. Vou mostrar as cuecas love dele. As cuecas sacolão. E a gente comprou também umas coisinhas pro Davi lá, né? Que, na verdade, com o dinheiro dele. Que ele ganhou dinheiro do avô, da avó e da bisavó. Aí a gente comprou umas roupinhas pra ele. Essa blusinha. Essa blusinha. Tamanho M. É M, 3 a 6 meses. Linda. Quanto foi essa daí? Os preços não dá pra saber, gente. Porque... É, foi 10, né? Foi 10 reais cada uma. Essa outra aqui também, ó. Tava tudo em promoção lá, gente. Que lindinha. Também é tamanho M. Também comprou esse conjuntinho de meia aqui, ó. Foi 9 reais, se eu não me engano. 3 meias. E lá no Torra Torra, eu comprei pra mim esse chinelo aqui, gente, ó. Esse chinelinho aqui, ó. Que eu tô precisando. Que o meu, gente. Eu vou mostrar até pra vocês. Ó isso aqui. Que chinelo love. Tá vendo, minha gente? Ai, Deus. É que abriu agora as coisas aqui, né? Na minha cidade, gente. Aí, agora que eu pude ir lá comprar. É, comprei esse. Vou dar uma pra Davi e já volto. E voltando. Na loja, Joaninha Baby. Eu comprei umas coisinhas que é uma loja de bebê. Eu comprei umas coisinhas pra Davi. A gente comprou, na verdade, né? Esse mordedorzinho, gente. Que eu acho que tem tipo um aguinho dentro, né? Ou não? Sei não. Será? Ele é bem molinho, gente. Esse mordedorzinho aqui. 13 reais, ó. Acho que ele tava desfocando, né? 13 reais. Porque o Davi já tá na fase, gente. Que ele fica muito agoniado coçando a gengiva dele. Aí, acho que vai ser bonzinho pra ele coçar. Tá vendo? Tem tipo umas bolinhas assim. Compramos também. Umas blusinhas dessa aqui, ó. De manguinha. Tá vendo? Foi 6 reais cada uma. Tava 6 reais cada uma. Aí, foi essa. Essa, que eu achei super linda. Tá mostrando direito lá? Tá. Essa daqui. Pega um brinquedinho pra ele. Essa daqui também. E essa daqui, gente, ó. Super lindinha, né? E lá nessa loja foi isso, gente. Foram essas blusinhas aqui. Eu achei super lindinha elas. Tava baratinho, né? E junto com o mordedor. Aí, deu 37 reais tudo. Agora, vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra mim. Além da chinela, foi só esses dois colinhos. Esse sabonete líquido facial. Aqui diz que tem vitamina C, limpa, uniformiza, remove a maquiagem. Comprei esse daqui. E essa chuchinha de cabelo aqui, gente, ó. Aí, deu... Aí, chuchinha foi de 2,50. E esse negócio aqui foi 21,90. Deu 24,40. 24,40. E além da blusa, gente, também comprei um short pra dar a vida de presente pro pai dele. De dia dos pais, né? Amanhã é domingo, de dia dos pais. Não sei quando é que eu vou postar esse vídeo. Se vai ser antes de amanhã. Mas... Comprei essa bermuda aqui nessa loja, ó. Hot Point. Hot Point. Ele escolheu lá, gente, essa bermuda aqui, ó. Achei super linda também. Bem bonito, né, gente? E ela foi 40 reais, gente. Tava na promoção também lá. A maioria das coisas lá no centro hoje, gente, tá na promoção. Não sei se é porque ficou tanto tempo fechado, né? Que o povo aproveitou pra abaixar os preços de tudo pra vender. Agora eu vou mostrar os presentes. Primeiro os que Davi ganhou e depois os que eu ganhei. Davi ganhou essa bolsa, gente, ó. Que eu já tô usando. Da mamãe bebê, ele ganhou do vô dele. Aí eu já estou usando. Super linda, né, gente? Amei. Da mamãe bebê aqui, da Natura. Ganhou também. Deixa eu pegar aqui. Ele ganhou também aquele short... Da avó dele, aquele shortinho que ele tá. Que eu mostrei pra vocês, né? Esse daqui também, ó. Ele ganhou esse outro short. Foram três shortinhos. Esse aqui. E essas meias aqui, gente, ó. Três pares de meia. Três pares de meia. É isso mesmo. Isso que ele ganhou da avó dele. Esses três pares de meia aqui. E da Dinda e do Dindo dele. Ele ganhou duas sandálias dessa loja aqui, ó. Humanitarian. Ganhou duas sandalinhas, gente, ó. Dessa marca aqui, ó. O caminho. Foi essa. Olha que coisa mais linda, minha gente. Amei. Super bonitinha, né? E essa outra que ele já usou hoje também. Inclusive, ele tava com ela. Aí eu tirei pra mostrar pra vocês. Essa. Que coisa mais linda, minha gente. Que coisa mais linda, minha gente. Ficou um fofurice no pezinho dele. Sim, gente. E o que eu ganhei de presente de aniversário. Foram... Da minha sogra. Foi duas calçadinhas. Essa daqui, ó. Que eu tava precisando, viu, gente. Depois da gravidez, minhas calças perdeu quase tudo. Só ficou uma. Essa. Super linda, gente. Com esse negócio assim. E no pé também, ó. Amei. E essa daqui. Que inclusive eu já usei, né? Mas eu tirei aqui pra mostrar pra vocês. E essa. Que ela tem esse lateral assim, assim. Ganhei também. Do meu sobrinho e afilhado, Pietro. Eu ganhei essa sandália, gente. Dessa marca aqui, ó. Moleca. Gente, eu amei. Super linda. Que ela comprou na mesma loja lá da Humanitária. Que comprou as de Davi. Olha que coisa mais linda, minha gente. Super linda, né? Essa sandália. Amei. Foi eu que escolhi, gente. Eu tava lá na loja. Ela pediu pra eu escolher lá. Aí eu escolhi essa. Que eu achei linda. Ganhei da Bia. Que é a cunhada do meu esposo. Esse perfume, ó, gente. Super babado. Amei, gente. É uma delícia. É crítica. Drama. Esse, ó. É lindo, gente. Além de lindo, é muito cheiroso, viu? Eu amei. E é isso, gente. Acho que não tem mais nada, não. Acabou. Então, foram essas as comprinhas. E os presentinhos. Pode deixar aí, gente. Feliz aniversário pra mim, viu? De 11 de agosto. Eu vou ficar muito feliz de ler a mensagem de vocês. Vocês que eu sempre leio, né? Vocês são sempre muito carinhosos com a gente. E esse foi o vídeo, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar muito, muito like aí pra gente, tá bom? Se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo e nos seguir lá no Instagram, tá bom? Vem dar tchau pra sua titia, mamãe. Vem dar tchau pra sua titia, meu coração. Fala, tô muito gordinho. Tchau, titias. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.